Mais uma questãozinha da Epicar para animar nossos futuros aviadores. Olha aqui, de dois conjuntos A e B, sabe-se que, sabe-se essas três coisas aqui. Primeiro, o número de elementos que pertencem a A união B é 45. A união B, você tem que saber desenhar isso, né? A união B, você desenha assim, você coloca ali uma região representando o conjunto A e você coloca uma outra região aqui representando o conjunto B. Sempre assim, porque poderá haver uma interseção entre esses conjuntos. Se você desenhar eles separados assim, você está errado. Porque e se você tiver elementos que pertencem simultaneamente a A e B, né? Então, genericamente, você desenha assim. Então, ele falou, o número de elementos que pertencem a A união B é 45. Então, aqui, tem 45 elementos. A soma dessas três regiões tem que dar 45 elementos. Bom, 40% desses elementos, desses 45 elementos, pertencem a ambos os conjuntos. Opa, 40% de quem? De 45. 40% desses elementos pertencem a ambos os conjuntos, que é justamente a interseção. Quanto é que é 40% de 45? É, dois quintos, né? Você divide por 5 e multiplica por 2. Isso aqui vai dar 18. Ou seja, 18 elementos pertencem a ambos os conjuntos. Vou botar aqui, 18. Então, você tem 18 ali. Ele colocou ainda, o conjunto A tem 9 elementos a mais que o conjunto B. Aqui tem 9 elementos a mais do que aqui. Então, como é que a gente poderia jogar com isso? Eu vou chamar esse pedaço aqui de X. É o número de elementos que tem aqui nessa parte do B, tá? Quer dizer, o B teria, na verdade, X mais 18. Juntando todo o conjunto B, é X mais 18, o número de elementos. Agora, o A tem 9 elementos a mais. Então, nesse caso, você tem que chamar essa parte aqui do A de quem? De X mais 9. Por que ele não tem 9 elementos a mais que esse? Essa parte aqui é igual. Então, se o A tem alguma coisa a mais que o B, está nessa parte. Porque aqui eles são iguais, né? Ou seja, o A tem ao todo quantos elementos? X mais 9, mais 18. Ou seja, tem X mais 27 elementos. E o B tem quantos elementos? X mais 18. E quem é 45? 45 é a soma disso tudo aqui? É, mas você não pode somar aqui, não. Se você somar por aqui e igualar 45, você vai errar. Você tem que somar, é, por aqui. Isso mais isso mais isso. Ou seja, você vai ter X mais 9, mais 18, mais X. isso tudo que vai dar 45. Tá? Se você fizer somar por aqui, você vai estar contando duas vezes essa interseção. Esse que é o problema. É um convite ao erro, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso vai dar 2X, mais quanto? 9 mais 18, 27. 2X mais 27 tem que dar 45. Então, 2X dá quanto? 27 para 45. Isso vai dar 18. Então, o X vale 9. Então, na verdade, isso aqui é assim, ó. A, P. Aqui você tem 18. Aqui você tem o X valendo 9, quer dizer, aqui você tem 9 elementos. E aqui você tem X mais 9, que é 9 mais 9, 18. 18. Tá dando 45 a soma? Claro. 18 mais 18 mais 9 dá 45. O A tem quantos elementos? 18 mais 18. Tem 36 elementos. E o B tem quantos elementos? 18 mais 9, que dá 27. A soma deles não dá 45. Tá vendo? A soma deles dá 63, porque você está contando duas vezes esse 18. você não pode somar assim direto, tá? Então, ele está perguntando o número de elementos de cada conjunto é qual? Então, a resposta é essa aqui. O número de elementos de A é 36 e o número de elementos de B é 27. Se você quiser, você usa N de A, que é a mesma coisa, tá? N de A e N de B. Mas isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui quer dizer a cardinalidade de A, que é a mesma coisa que o número de elementos, tá? Não fala hashtag, não, tá? Na matemática chama cardinalidade. Então, olha aqui, ó. O A tem 36 elementos e o B tem 27 elementos. Então, tá aqui a resposta correta. Letra D de Delta. O que é 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 Obrigado.